Olá pessoal, o Sábado Perfumado de hoje vai trazer a resenha de um dos melhores contratipos que eu já tive na minha vida dos que eu já experimentei, eu estou muito, muito, muito feliz e eu quero agradecer muito ao pessoal da Nuance por ter me mandado esse contratipo que eu estou assim completamente apaixonada por ele que é o Essences da Nuance, esse aqui é o número 47, vocês estão vendo aqui, ele é de 100ml é um frasco super simples, minimalista, um frasquinho de vidro quadradinho e vem com esse lacinho aqui com o nome Nuance que é super fofinho, gente, esse perfume ele é o similar do Good Girl da Carolina Herrera e o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, eu já tenho o Good Girl e agora tendo esse aqui esse daqui, eu já fiz o vídeo pra vocês, ele é um perfume super gostoso, bem cremoso, bem assim que eu acho que ele pode ser usado à noite ou à tarde também, mas a fixação dele foi ok em relação a esse aqui porque a desse daqui, gente, é extrema, é uma fixação que vai pra mais de 10, 12 horas na minha pele pelo menos e na pele da Gabi eu e Gabriela estamos usando esse perfume já tem umas 3 semanas que a gente está usando bastante fazendo vários testes em vários momentos, em várias temperaturas e ocasiões e o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, ele fixa muito, ele gruda na roupa, você passa o dia inteiro com o cheiro desse perfume em você é um cheiro que deixa rastro, que toda vez que você passa, vem alguém perguntar que perfume você está usando e assim, só o fato de eu estar mexendo o meu braço, eu estou sentindo o cheiro dele subindo, subindo e eu vou dizer uma coisa a vocês, eu borrifei o Good Girl nesse braço e borrifei o Nuance nesse esse está muito mais forte, gente, está muito mais forte eu acho que é um perfume que vale muito a pena eles dois são tipo 95% bastante parecidos o custo-benefício desse daqui é muito maior, porque você paga acho que 90 e poucos reais por 100ml é um perfume que vale muito, muito, muito a pena ele tem notas de amêndoa, ele tem notas de café, ele tem notas de jasmin, ele tem notas de cacau de sândalo, de fava tonka, ou seja, ele é aquele perfume que é um floral oriental um pouco gourmand e ele é muito gostoso é um perfume cremoso, é um perfume quente, é um perfume que eu acho que seria muito melhor para essa época um pouco mais fria, tipo outono, inverno ou à noite, se você vai sair à noite se bem que eu gosto de botar ele pela manhã aqui em Maceió, por incrível que pareça, ainda está fazendo frio, gente eu não sei o que está acontecendo com essa cidade que uma época dessa já era para estar fazendo calor mas ainda está fazendo frio, está chovendo muito e está fazendo até um friozinho, então eu acho super confortável usar esse perfume eu me lembro que a Gabi também usou ele para trabalhar ela passou esse perfume, acho que era umas 9 horas da manhã e quando eu fui buscá-la, era umas 9 e meia da noite ele estava muito forte nela, muito, muito forte e eu estava dizendo a ela, Gabriela, você pegou meu perfume, foi? e ela, não, eu passei o perfume pela manhã só que o perfume estava exalando muito às 9 horas da noite ou seja, vai para mais de 12 horas é um perfume que deixa rastro quando você passa, as pessoas perguntam que perfume você está usando o que eu acho é o seguinte com o Good Girl, quando eu passava ele ficava bem rente à pele ele não projetava tanto ele não exalava tanto assim ele fixava ok em relação a esse aqui esse daqui, ele exala muito mais ele fixou muito e eu acho uma ótima pedida se você não está podendo comprar o Good Girl vá, invista nesse aqui no 47 da Nuance porque, gente, vale muito mas muito, 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 muito a pena eu estou completamente encantada com a qualidade desse perfume é um perfume que eu não sei se vai dar para vocês verem mas já tem um tempinho que eu apliquei acho que não dá para ver não que a iluminação desse aqui não está muito boa mas ele, eu estou vendo por aqui que ele fica como se tivesse um olho e isso mantém esse perfume muito mais forte exalando na sua pele então, ele é um pouquinho oleoso ele tem essa quantidade de essência bastante alta, sim então, é um perfume que vale vale muito a pena esse perfume vocês encontram lá no site da Nuance que eu vou deixar passando aqui nuance.com.br tem um cupom de desconto para vocês que é o Catinha Santos tudo junto é só vocês usarem esse cupom vocês vão ter 6% de desconto em qualquer compra para vocês lá e ele tem vários outros contratipos eu não conheço os outros mas eu já ouvi muita gente falando muito, 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 muito bem de todos os outros contratipos da Nuance eu tive o prazer de conhecer esse 47 que é o contratipo do Good Girl eu estou muito afim de conhecer os outros contratipos também que eu acho que tem do Jadol eles tem do... se não me engano tem do Chloé tem de vários outros assim que eu gostaria muito, muito, muito de conhecer e eu já vi várias pessoas, amigas minhas assim, resenhando a Flávia Moll o Johnny a Carol Lucas então todos eles falando super, super, super bem dos perfumes da Nuance então vale muito a pena eu estou completamente encantada eu quero agradecer muito, muito, muito ao pessoal da Nuance por ter me enviado esse aqui que já está com certeza num dos meus top aqui dos perfumes que eu estou amando usar então era isso, gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo lembra de dar o joinha pra mim se você curtiu o vídeo, tá bom? se você não está inscrito no canal é só clicar aqui pra se inscrever um beijo muito grande a gente se vê no próximo sábado tchau, tchau